Paciente do Hospital Geral do Estado recebe surpresa de funcionários com a máscara do Amado Batista e vídeo viraliza. Dona Maria José da Conceição, de 69 anos, está internada no Centro de Tratamentos de Queimados do Hospital Geral do Estado há mais de 10 dias. E na última segunda-feira, 25, recebeu uma surpresa para a Lade Especial, promovida por uma equipe do Setor de Terapia Ocupacional da Unidade de Saúde. O vídeo viralizou nas redes sociais. Fã do cantor Amado Batista, Dona Maria sofre com dores diárias, provocadas pelas queimaduras nas pernas e na barriga por causa de um acidente com água fervente. Porém, para trazer alegria para o paciente, terapeutas ocupacionais tiveram a ideia de usar uma máscara no rosto com a foto do artista e cantar sucessos do cantor para a admiradora especial. A terapeuta Tata Esportes contou para a reportagem, que combinou com a acompanhante da paciente e pediu para que ela colocasse Dona Maria sentada na cama para receber a surpresa. A gente tem que se preocupar com a postura do paciente. Por isso, falamos para que Dona Maria se posicionasse na cama e aguardasse, disse. Ela ficou tão emocionada com a surpresa que não conseguiu nem cantar. Só chorava. E isso foi muito emocionante para a gente também, pois trabalhamos com a humanização. Antes da parte funcional dos treinos diários das órteses, temos que nos preocupar com o paciente como um todo. A atitude dos funcionários do Hospital Geral do Estado contagiou outros pacientes que estavam no centro de tratamento de queimados. Eles também se sentiram bem, até se levantaram para cantar os sucessos. Contagiou todo mundo. Os acompanhantes também e nós. Trabalhamos o nosso coração porque somos profissionais e isso mexe muito com a gente, afirmou Thaís. A terapeuta ocupacional reforçou que a iniciativa teve o objetivo de alegrar Dona Maria para que ela se sentisse acolhida e fizesse da internação dela um processo menos doloroso após momentos como esse. Como tem vários procedimentos todos os dias, alguns acabam sendo dolorosos para os pacientes. Aí o terapeuta ocupacional tem que traçar estratégias para saber como vai trabalhar nesse dia específico. Ela estava com bastante dor nos membros inferiores e não queria trabalhar funcionalidade, e sim o emocional. Algo que trabalhasse com a autoestima dela para esquecer um pouco da dor, explicou a terapeuta. O vídeo foi compartilhado pelo perfil do Instagram de Maceió e chegou a mais de 100 mil visualizações em menos de 3 horas. Dona Maria segue internada em estado estável no setor de queimaduras do HGE com mais de 8 pacientes. Apesar de não ter previsão de alta, a paciente continuou firme na recuperação e pôde sentir o gostinho de ter seu ídolo mais perto após essa segunda-feira no hospital. Tchau!